Eu vou logo falar que eu tenho certeza que é o que vai ficar todo constrangido de gravar com você. Hã? Por quê? Olha, vamos lá. Vamos lá. Calma, mano. Primeiro, coelho. Não ouça nada que sai da boca desse vagabundo. Tá. Muito claro. Eu, ok. O que é, cara? Eu quero ver se existe alguma coisa nessa página que chega ao ponto de a gente não conseguir assistir o vídeo. Que é o que eu quero. Mano, pra mim é fácil que eu já sou velho, então assim, o cringe é mais difícil de ser notado. Peraí, você tem quase a minha idade, não tem? Eu tenho 28. Caralho. Ah, não, tu é bem mais velho, tu é tipo acabado mesmo, eu tenho 26, tu é suave. E eu faço 29 esse ano, mano, eu vou chegar nos 30 anos que vem, tá ligado disso? Ah, você tem que levar em consideração que todo mundo aqui te assistiu, então tá na paz, vocês são mais velho. Filhos, vamos lá, tá ligado. Vai pra lançar o boneco, coelho? Ah, não, não. O pior é que eu queria, mano, mas eu tenho que fazer tratamento pra lançar boneca, é a maior cara, essas porra. Eu vou ficar só no pai de pet. Não pode comemorar o dia dos pais, vai todo mundo tomar no cu que comemora o dia dos pais, tá entendendo? E aí, pai de pet, vai aqui pra você. É, também é pai, tá? O amor é o mesmo. Vai tomar no cu. Tem a dificuldade, ó, dificuldade 9 de 10. Mano, já vai começar no ar, assim? Nossa senhora, eu fui fazer graça, quase torci o pescoço. Nossa senhora, eu não tenho mais idade pra isso. Eu já apresentei esse navegador pra vocês e hoje eu vou apresentar mais uma vez o Opera GX. O navegador que atualmente eu uso e vou mostrar algumas coisas muito legais que talvez convençam você também a mudar igual eu. Venha, venha para o Opera GX. Uma das coisas legais aqui desse navegador é que você pode controlar o uso de CPU e RAM. Aqui a gente tem o GX Control, que quando a gente clica nele, a gente pode ver o que tá consumindo mais da nossa RAM, o que tá consumindo mais da nossa CPU. E a gente pode limitar até quanta largura de banda larga o Opera GX vai usar. A gente tem o Run Limiter, que a gente pode controlar aqui o quanto a gente quer que ele use da nossa memória RAM. E o CPU Limiter, que a gente controla o quanto ele usa da nossa CPU. Então é uma comparação direta com outro navegador pra vocês verem a diferença que faz. Então assim a gente evita ter problema de lentidão por causa do navegador. E outra coisa muito legal aqui do Opera é que a gente tem essa barrinha lateral. E nela a gente pode adicionar WhatsApp, Discord, a gente pode adicionar Instagram, TikTok, entre outras redes sociais. Então fica muito mais fácil pra você usar. Por exemplo, eu abro aqui meu TikTok e na mesma tela eu tenho como usar o meu YouTube e o meu TikTok. Eu posso navegar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso dependendo do que você quer fazer, facilita muito a sua vida. Lembrando que essa maravilha também tem pro celular, que é o GX Mobile, que é o Opera GX pro seu celular. O legal disso é que você pode conectar o navegador do seu celular com o seu computador. E com isso você pode compartilhar de um pra outro vídeos, links, enfim, com um só clique e fica muito mais fácil. E também lá no Mobile você tem o GX Corner, onde você tá por dentro de todos os lançamentos, promoções e tudo mais dos games. Então se você se interessou assim como eu, clica aqui no link da descrição, baixe o Opera e vire um usuário você hoje mesmo. Porque eu já sou, eu já garanti o meu e eu tô feliz. Fechou? Então é isso, valeu Opera e bora pro vídeo. Minha namorada pirou, olha o vídeo que ela mandou pra mim. Ei, bebezinho, eu tenho um segredinho que vou te contar, então se comporta direitinho. Meu Deus, ele namora a professora do pré-escola. Olha essa música minha. Pô, nem pra ter uma música de fundo, mano, é só o fundo. Nem pra não ter esse vídeo. Isso não acaba? Mano, infinito! Isso não acaba? Ah, mano, tá goendo. Meu Deus, isso é muito grande, esquece. Quer dizer que você perdeu o desafio, né? Não, eu não fiquei... Quer dizer que você perdeu. Não, é que... Não, esse aqui foi pro outro, se fosse vídeos que eu não consigo ver até o final, porque são grandes e muito chatos, aí é uma coisa, entendeu? Mas é isso, mano, nove de dez, tu foi no nível hard, tá ligado? Mano, é que não é... Cara, o que que acontece... Tá bom, acabou, acabou o vídeo. Você é fraco. Não, você é fraco. Eu acho que, assim, realmente o cara não tinha que ter compartilhado isso, não. Eu acho que tinha que ter ficado entre eles. Não, mas a vergonha alheia, ela desenvolve raiva, tristeza, solidão. Não é só, tipo, nojo, sei lá o nome. Entendi, entendi. Dificuldade, Assassin's Creed. Papai e mãe, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, vícios em games já é classificado como doença mental. Oh, meu Deus. Quatro horas de Free Fire, Cough Dury, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Caramba, meu filho. Então, nós salvamos um dinheiro bom do caralho, hein, rapazes? É muito mais barato, o FIFU era de graça, tá ligado? Caralho, mano. Dá pra piratear videogame, pô. Não dá pra piratear crack, pô. Caralho, os caras nunca inventaram, né, um crack pro crack. Ok. Como isso ia funcionar? Um crack pirata, tipo, você não quer o genérico, senhor? Aí é dois contos, tá ligado? Tem mais efeito colateral. Caralho, tu foi muito além, eu não consegui raciocinar. Cara, é mais efeito colateral, tu vira, sei lá, um... Nossa, eu ia falar mal da minha mina. Porra. Eu ia falar, tu vira um sulista. Eu amo todos os sulistas, é brincadeira, tá? Dificuldade 8 de 10. Ah, mas eu tenho uma piscina melhor que a sua. A sua. Tem lacoste, anacondas? E pra quem achou que eu estava na pior? Meu Deus do céu. Qual? Meu Deus. Você não vai comer isso. Ah, mas molhada é bom, né, gente? Ah, não, 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 não faz isso, não. Ah, não, não, não faz isso, não. Mano. Ah, não, ela não vai botar na boca, né? Não. Ah, que soro, cortou, 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 cortou. Não, o ovo não cortou, não. Mano, meu Deus, isso aqui tem cara de ser maluco redp, quer ver? É, é adolescente em podcast, puta, é muito bom, mano. Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não. Porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Depois de um dia dá mais de 3 dias e 5. Eu acordo com o Santo Dio, eu vou pra academia, eu viajo, eu estudo, eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Mano, que isso, mano? Mano, pausa aí, pausa aí. Ele tá falando que gordo não se desenvolve, é isso mesmo? Não faz sentido nenhum, tá ligado? O Casemiro tá pobre. É, mano, não. Ok, você é um Deus, respeitem os gordinhos e as gordinhas. GG pra mim é que não dá. Então eu quero uma pessoa de valor que me acompanhe. A música é o que eu acho que adiciona valor no vídeo também. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. Tá certo. Me dá uma sensação muito ruim ver esse vídeo, cara. Tá maluco, mano. Esse mundo é muito esquisito, velho. Cara, você acha mesmo? Eu só não fico tão ruim porque a música não deixa, mano. Esse aqui é 9 de 10. Esse aqui é 9 de 10. Os teletobas vêm... Ah, mano. Ah, não. Só melhorando. É bagulho infantil, mano. Os teletobas. Tinky Winky. Tinky Winky. Não tá beleza não, mano. Tinky Winky. 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 Eu gostei do cara, a felicidade do cara. Tinky Winky. Ele fica rindo depois. Ele tá muito feliz realmente de estar fazendo isso, cara. O Tinky Winky foi brincar com sua bolsinha. Muito bom, velho. Isso é só foda, pô. Vira a sua bolsinha. Vira a bolsinha. Meu amigo, sexta-feira é assim, mano. O outro com patinete todo fugido ali, mano. Ué, é o elefante. É o elefante. Aonde foram os teletobas? Aonde foram os teletobas? O que é isso? Aonde foram os teletobas? Ah, mano. E aí que é o craque genérico. Tenta explicar das pedras. Eu posso remover o seu estresse? Pode, tira. Tira de mim, tira. Ai, tira. Vou colocar tudo o que você está sentindo neste minutinho, tá? Ô, cabe nós dois aí, ô, Migs. O estresse do Will K, que ele é muito estressado. O meu estresse tá realmente saindo com esse vídeo. Vai, vai, vai. Tá tirando estresse, tá tudo no pau, irmão. Caralho, é isso aí. Vai, meu pau. Ai, que loucura. Ui, isso é legal. Tá ficando estranho, hein. Ô, esse tio é da hora aí. Não, mas ele conta umas piadas bravas. Não, ele é bom. Ele realmente é bom. Eu tô ligado. Ele é bom. Tem como você ir lá? Anjo. Quê? Quê? Queijo. Queijo. Um. Dois. Rapaz, você tá me zoando, né? Vem dança porra. Cadê? Ah, agora. Vem dança porra. Vem dança porra. Vem dança porra. Desses problemas pra depois. Foda, foda. Respeito. Mano, peraí. Máximo respeito. A galera da rua, Matuê ali, ó, tampando o rosto. Caralho. Matuê tá trabalhando. Tá trabalhando. Olha os caras já olhando desconfiado. Vai dar merda. Olha, só que não é 23 de março? Então, mano. Mano, os prédios parecem tudo seguido assim. Esse cara tá fazendo isso na 23. Ele é louco. No mínimo. Mano, a pergunta que não quer calar de verdade é... Como ele não foi assaltado? Não, por que que o óculos dele é quadrado? Porra, é essa a pergunta? Olha a reação desse cara aqui, ó. Ele vai olhar pra trás pra procurar alguém ou alguma coisa e ele vai ver a cena acontecer. Olha aqui. Ele fica com o julgamento da sociedade. Cara, o pior é isso tudo. É a galera só querendo... Nossa, olha. Vocês viram a olhada da senhora? Nojo? Isso é nojo puro. Não, esse é dificuldade de 10. Esse é intancável. Esse é o tiro de fone, né? Cara... O Luciano Huck por quê? Ele não tá entendendo porra nenhuma. Vocês não estão entendendo a lore do Luciano Huck. Eu vou ter que mandar uma foto pra vocês verem o embasamento dele. Ele sabe do que ele tá falando, então. Mano, Padre Fábio de Mello harmonizado ao lado de Jojo Toguinho. Esse é... Mano, o Brasil é muito louco, velho. E os dois estão com uma cara de tipo... Isso não tá certo não, cara. Isso tá errado, cara. Pô, eu faço espelho de fogão, né? Ah, não. O Daniel não. O Daniel... Puta, nossa. O que eu gosto dele? Pô, vai se foder, mano. Ele fez algo de errado, gente? Por quê? Nos vídeos. Qual que é o problema do Daniel? Eu posso te chamar de Petit Gatéiocho. Sei lá. Agora eu vou pedir assim... Ah, é bonitinho aí com a amada dele. Mano, você fala isso, volta pro cara, o cara lambendo os B. Isso é bonitinho. O coelho vai saber o que eu tô falando. Parece o vocalista do... O ex-vocalista do Escape the Fate. Como é esse, Daniel? Mano, é igualzinho, mano. Meu Deus e quem? É afastamento da figura paterna, mano. Ok. Falou bem. Falou tudo. Não dá. Esse não dá. Eu acho que esse aqui foi o pior até agora. Cara, eu tenho um vídeo que vai superar todos esses e eu não consigo assistir ele desse de normalidade. Mano, do céu. Essa é a versão melhorada ainda, hein? Ela parece a Momo, velho. Tá maluco, mano. Ainda bem que minha mãe não sabe mexer no celular direito. Esse aqui é muito bom. Eu mandei um que é atual e é brabo também. Bota esse. Eu mandei o link aí. Mano, só abre no Twitter. Suavão. Mano, eu não consigo ver isso. Ah. Ai, branco. Ah. Não, não, não. Ai, branco. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Fizeram o Ai, branco, mano. Tem também esse daqui que é o mesmo nível, só que aí é o... Lembra o Gabriel? É, Gabriel? MC Biel. Lembro do MC Biel. Mano, esse vídeo não dá, velho. Ajudou muito ele. Ajudou muito ele, mano. É, ajudou ele a... Caralho. Toma a taja preta, ajudou ele. Você pode tudo que você quiser, se você acreditar. Tá ligado? É isso que a letra quer passar mesmo, tá ligado? Se você acreditar. Mano, o DJ olhando assim falando, irmão, pelo amor de Deus. Nunca mais vou ser chamado pra nada. Tem Deus que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver. Eu tô entrando dentro do meu cu. Quem vai deixar a gente assistindo isso tudo, né, Miguel? Você mandou o seu evento até o dia. É o que é a nossa reação na íntegra. Ele quer que a gente se foda nesse vídeo. Miguel, tira essa merda agora! Cara, eu acho que é o mesmo nível do Luciano Huck segurando o seu do Racionário. Não, não é. O Luciano Huck é um homem foda. Eu gosto do Luciano Huck. Aqui é a tropa do judaísmo, porra. Ele ficou puto. É a tropa do judaísmo, irmão. Segura. Aí o Thiago Leifre e o Luciano Huck na linha de frente. Mano, a gente tem um 10, 10 pra finalizar a porra do vídeo. Vamos ver. Que nojo, que nojo, que nojo. Que nojo. Ele volta a comer? Que nojo, que nojo. Ele misturou. Eu vou vomitar. Misturou. Que nojo. Mano, mas ele come tudo isso. Eu não consigo comer tudo isso nem fudendo, porque se ele misturou, todo mundo vai comer. Não, comer tudo isso é difícil. Com catarro, então fica impossível. Máximo respeito. Perseverança. Vai tomar no teu cu. Eu vou começar com o arregão. Calma aí. Você coloca a língua pra fora e faz com muito. Eu vou mandar o boleto da internet pra você pagar, mano. Ok, mostra pra esse filho da puta como faz a vozinha boa. Essa não faz, porra. Não, não. Profissional. Profissional. Obrigado, irmão. Tô aqui pra isso. Pra entregar entretenimento moderno. Pô, eu mandei um clássico aí pra... Cadê, cadê? Eu mandei o link aí. Vocês lembram dele? Ah, nossa. Esse aqui eu já nem sinto vergonha, mas é porque eu me orgulho, eu me orgulho. Posso dizer uma coisa antes da play? Calma, uma coisa. Eu conheci ele. Nem fudendo. Ah, não. Nem fudendo. Nem fudendo. Conheci ele em 2019. Ah, essa ideia é papo. É tipo, amigo, era amigo dele? É, não, certeza. Não é papo. Ó, é o seguinte. A gente tava no mesmo grupo de Facebook. E aí, tipo assim... Vai se fudendo. A gente tava no grupo do Facebook. Aí, tipo assim, ele fez um post. Só que ele apagou depois falando sobre a merda, esse vídeo de merda aí. E aí, depois eu fui chamar ele no privado, zoando ele. E ele veio me responder, tipo... Ah, que não sei o que, que não sei o que. A gente discutiu, pô. Óbvio, né? Você tava falando, cara? Porque... Mano, tu tá... Por que tu foi discutir com o Pedro Formiga? Alguém discutiu com o Pedro de Formiga, mano. Cara, na época... É porque no dia que ele soltou isso, tipo assim, só zoaram ele no grupo. Porque isso aí é um vídeo que popularizou por causa do grupo que a gente tava, tá ligado? Real. Quem faz parte da história. Não, era um grupo de, sei lá, 10k de pessoas assim. Só que, tipo, ele mandou no grupo, pô. Mano, mas aprende com o cara. E esse vídeo era irônico, tá? Esse vídeo era irônico. Era irônico? É irônico. Não era real, era tipo zoando, mano. Então, mano, você acabou com a magia. Você acabou com a magia. Mas a magia, a magia, a magia. Não, não, não. Você acabou. A magia do Papai Noel tá dentro da gente. Não, não, não existe isso mais. Quando a gente descobre a verdade, ela não existe mais. Você estragou o Pedro de Formiga pra mim, tá? Perdão. Minha mãe não é virgem. Perdão. Aí, vai falar um negócio desse pro cara, na cara dele? Você tem coragem? Ih, donzelas. Aí, ó. Tô aqui pra apagar o fogo de vocês. Me chame de abelha, que eu te faço meu mel. Ah, não faz isso, não, mano. Isso, não. Não. Que isso? Isso é cera de depilar. Ai, mano. Que isso? Que que é isso? É maionese? É fa... Oxi. Entendendo. É maionese? Quer saber como eu consegui esse corpo? Arrasta pra cima, bebê. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Caralho! Ele fala e faz o rebanado. Olha a roupinha da barriga dele. Olha a falta de barriga. Moleque, ele é puro mens fizique. O corpo dele deixa de existir ali, mano. Caralho, eu tô passando, mano. Tome, 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 cara. Como é que essa toalha não caiu? Esse cara é foda, velho. Não tem outro. O meu creme depilatório com maionese. Não tem outro. A CIDADE NO BRASIL